Fala pessoal do youtube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Satisfactory, o que que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês, estava para sair o update do Satisfactory agora né, para liberar a pesquisa de quartzo, se eu não me engano a pesquisa com, não lembro o que que era o outro, eu acho que era enxofre, mas o quartzo eu tenho certeza, e rampas, elevadores ou plataformas para para esteiras né, mas não está rolando o update tá, e a série está ficando para trás, então o que eu vou fazer, eu vou continuar tocando aqui a série, quando sair o update saiu, tá, vou mostrar algumas coisas aqui que eu fiz para vocês, tá, nesse meio tempo, eu dei uma separadinha aqui algumas coisas, eu organizei aqui um pouco aqui ó, estou com placa reforçada aqui, aqui eu tenho rotores, aqui eu tenho fio e cabo, aqui eu tenho fio veloz, e aqui eu tenho, é, não tenho nenhuma, estou com, no caso está comigo aqui né, as 36, é, moldura modular, o que que eu fiz? Eu fiz as pesquisas de catério, opa, eu fiz as pesquisas todas que faltavam do tire 1, do tire 2, é, só não fiz a base de salto, que eu praticamente não uso isso aqui, não agora né, e só faltou aqui a logística MK3, que aí precisa de 50 motores, e eu não fiz nenhum motor ainda, mas isso aqui também não tem pressa tá, MK3 ainda não tem pressa não, porque a gente precisa de aço para, para produzir isso aqui, para produzir aço a gente precisa de carvão, tá, mas eu já fiz a pesquisa ó, produção de aço eu já fiz a pesquisa, e o combate aprimorado eu também já fiz, então eu já construí aqui o, o esmaga alien, né, já estou com a espadinha, e já fiz também a prótese de, é, de desempenho, tá, então agora a gente consegue ser bem mais rápido aí no jogo, só que esse episódio aqui, vai ser um episódio já focado no início da construção da nossa fábrica, tá, que eu vou começar lá por baixo ali, por uma daquelas minas ali de, de ferro, eu vou precisar, acho que eu já tenho os itens necessários que eu vou utilizar lá, que são placas comuns de ferro, beleza, placa reforçada, ok, beleza, vamos lá, vamos iniciar, a placa, a prótese de desempenho, ela, além de dar mais velocidade, ela te dá mais resistência, tá, é, a quedas, e o esmaga alien, ele tem o dobro da força do outro, eu vou começar, por essa mina, por essa mina aqui, ó, vou começar por essa mina aqui, então aqui eu vou construir, é o que, né, já tinha esquecido já, eu já tenho a mineradora MK2, tá, mas pra fazer ela eu preciso de aço, tá, porque eu preciso do concreto armado aqui, e da, e da tubulação de aço, então eu vou começar com a MK1 normal mesmo, como aqui é puro, ela vai conseguir, deixa eu virar ela pro lado certo, pra cá, certo, tá ótimo, e o que que eu vou fazer aqui em torno dela? Eu vou fazer uma espécie de, de entrada aqui, pra que não fique tudo no chão, até onde eu posso ir, deixa eu tentar pôr no meio isso aqui, infelizmente não tem snap com as plataformas, né, ó, aqui dá pra construir, ó, vamos ver como é que ficou isso aqui, é, assim tá bom, assim tá bom, aí daqui pra cá, eu posso iniciar já, eu posso iniciar já, o esquema que eu quero fazer das plataformas, aqui é o início, aqui eu não posso construir, porque tá pegando ali na outra plataforma, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar, tentar não, eu vou construir, aí eu tenho que pôr outra ali, né, o certo era conseguir fazer aqui, ó, vou dar uma, uma mexida nisso aqui, tá me atrapalhando, vou deixar assim por enquanto, é, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, vou fazer mais um, mais uma plataforma, acho que agora dá pra construir aqui, né, fazer mais uma plataforma aqui, eita, aí não, e aqui, e a partir daqui a gente vai dar início no, no troço todo aqui, deixa eu virar esse negócio pra lá, pra eu ter um pouco mais de altura, tá muito baixo, talvez eu use a outra, né, vou usar a outra, vou usar a rampa maior, eu já deveria sair aqui com a rampa maior, pra dar mais altura, é, vou sair com a rampa maior já, fazer, é, início de fábrica é assim mesmo, até você determinar, porque esse aqui vai ser o meu esquadro, esse aqui é a minha saída primordial aqui da fábrica, então tudo vai ser baseado nessa, nesse primeiro, nessa primeira plataforma aqui, e essa altura aqui vai ficar legal, deixa eu ver agora, isso não pode ser muito perto, senão a esteira vai, vai dar ruim aqui, né, mas eu acho que aqui tá bom, vamos usar a plataforma maior, e aí outra aqui, outra dessa aqui, certo? deixa eu ver, aí ficou bom agora, hein, agora eu gostei, não tá muito centralizado, mas tá bom, e a partir daqui, pode ser a fininha já, que eu consigo passar por baixo mais tranquilo, e aqui a altura dela não influencia, porque ela sempre vai pegar por cima, né, ela vai, ela é mais estreita, e vai melhorar, e essa daqui eu pretendo fazer ela com, deixa eu ver, vamos ver até onde eu posso levar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, cinco pra cá, e cinco pra lá, um, dois, três, quatro, cinco, e esse aqui vai ser o primeiro galpão, esse aqui, vai ser o primeiro galpão, ele vai ter, eu fiz cinco pra lá, e cinco pra lá, tem um no meio, então ele tem onze, então ele vai ser onze por onze, beleza? Então vamos lá, tchau, Pronto, quase acabou meu cimento, quer dizer, o cimento que eu tô na mão né, tá com 11x11 aqui, na verdade esse aqui vai ser a primeira plataforma, essa daqui, na verdade ela vai ser a primeira plataforma, essa aqui vai ser uma plataforma de entrega na verdade, então ela não vai ter a altura dela aqui certinho, isso aqui vai ser diferente, essa parte aqui, eu preciso pegar mais cimento, peraí que eu já venho, bom beleza, essa aqui vai ser a minha plataforma de movimentação, então o 11x11 aqui nela não quer dizer nada, o que vai importar é o galpão que vai estar acima dela, porque ali ó, eu vou ter que fazer outra MK1, que no caso depois talvez eu já faça a MK2 direto, e ela também vai abastecer essa plataforma aqui ó, uma plataforma de movimentação ela, tá, o que vai importar pra mim, no caso aqui, é que aqui vai ter um divisor, vamos lá, vamos começar a fazer esse troço aqui, aqui vai ter um divisor, preferência alinhado com a, vou tirar ele aqui pro lado certo, tá aí, preferência alinhado com a, vou colocar o MK1 lá, ele vai ficar lá na pontinha mesmo, pra esteira não atrapalhar ele, tá, aqui eu já vou utilizar já MK2 já, já vai sair com a velocidade máxima, deixa eu até marcar ela aqui no 3, aí vou usar MK2 já direto, deixa eu ver se ela vem direto sem, ótimo, perfeito, certinho, e daqui pra frente, a gente vai iniciar o nosso trabalho aí de, é, aqui embaixo, eu tô pretendendo fazer um elevador, eu vou colocar ele até lá na frente, que eu não sei com quantas, ainda não sei quantas eu vou trabalhar aqui, quantas, a searia né, quantos smelter eu vou trabalhar aqui, então, vou colocar paredes aqui, vou usar essa daqui com x, vou colocar ela no 4 aqui, eu vou usar ela bastante, na verdade não é essa, é essa dupla aqui que eu quero, por quê? Porque eu vou fazer um esquema de elevador muito louco, que eu tô bolando faz um tempão já, e eu comecei lá na outra base que eu iniciei na live, e aí eu tô aprimorando ele com o tempo, eu vou deixar um espaço aqui razoável, porque esse galpão aqui, ele não vai poder ficar em linha reta, provavelmente aqui, tá, provavelmente ele vai vir um pouco mais pra cá, e eu vou iniciar com, deixa eu ver, com, 2x2 eu acho que eu vou iniciar, com 2, 1, 2, 1, 2, 1, e 2, com isso aqui, eu consigo subir, é, se eu não me engano, 4, deixa eu subir aqui, vou lembrar aqui, MK2, se eu for iniciar por aqui, a parte do elevador, opa, peraí que eu tenho que ir, né, deixa eu explicar como é que funciona isso aqui, cada seção dessa aqui, de 8 metros, né, um quadrado desse aqui no chão, ele tem 8 metros, eu consigo subir, é, um andar, né, ou seja, eu consigo subir 2 metros de altura, com a esteira, então, por exemplo, se eu tiver, é, 5 aqui, se eu colocar aqui, ó, aqui tem 2 metros de altura, tá, desse daqui, dessa saída aqui, pra essa saída aqui, tem 2 metros de altura, então, se eu colocar a esteira aqui, e pôr aqui, ó lá, vai ser normal, porém, se eu colocar lá em cima, e tentar subir, lá pra, lá pro, pra 4 metros de altura, no caso aqui, dá 1 metro já aqui, né, aqui dá 1 metro de altura, dá menos de 1 metro, porque 1 metro é no meio, ela tem, é 4 por 2? Eita, peraí que eu já, ela tem, altura 4, não, ela tem 4 de altura, ela tem, então é isso mesmo, é 2 metros, aqui dá praticamente 2 metros aqui no meio, então, daqui pra cá são 4 metros, daqui pra cá são 6, então, se eu colocar aqui, tá vendo, não vai, porém, se eu aumentar mais uma sessão, olha que interessante, se eu aumentar mais uma sessão, ali, são, aqui, é, são, 4, 6, né, se eu aumentar aqui pra 6 metros de altura, se eu ligar agora aqui a esteira, eu consigo chegar lá, tá, mas eu já não consigo, por exemplo, com 8, pegar ela aqui, com 8, mandar lá pra cima, tá vendo, com 8 não vai, mas se eu aumentar mais uma sessão, se eu aumentar, por exemplo, pra cá, então, cada sessão que eu vou aumentando, 3, 4, né, é isso mesmo, cada sessão que eu vou aumentando, eu consigo subir, mais um de altura, tá lá, tá, mas essa aqui eu vou fazer com 2x2, tá, quanto mais eu for aumentando isso aqui, é, mais itens eu consigo carregar pro alto, vou tirar daqui, tirar daqui, e tá certo, né, é, 2x2, não era nem pra ter tirado, então, aqui, a altura é essa, então, opa, vamos lá, com o tempo vocês vão entendendo, não se preocupa não, vou deixar o chão aberto ali, né, pra, pra eu poder sair dessa encrenca, mas sabe o que você tá fazendo dessa altura? Por enquanto é um teste, vou colocar um aqui, deixar um aberto pra eu poder sair, por enquanto é um teste, como é que esse elevador funciona? Ele funciona da seguinte maneira, a cada uma porta dessa aqui, eu vou pular outra, tá, então, essa outra vem pra cá, tá lá, entendeu? E aí essa aqui, vai lá pra cima, agora que eu tenha material suficiente, né, essa daqui, vem pra cá, pode ver que não bate, as, as esteiras uma na outra, elas passam certinho, aqui no caso, teria que ter mais uma, né, qual que é dessas aqui que eu, eu posso retirar, deixa eu ver, na verdade eu não posso retirar nenhuma, né, o problema aqui é que eu tenho que ir por fora mesmo, eu teria que sair pela, pela esteira, tá, vamos me fechar aqui, eu saio pela esteira, sem o jetpack é complicado fazer isso aqui, mas dá pra fazer, e aqui vem mais uma aqui, e aqui vem mais uma, aqui, mais uma aqui, e mais uma aqui, aqui, vou colocar aqui, ótimo, como funciona? exatamente da maneira como vocês estão vendo, deixa eu subir aqui, fica mais fácil de visualizar, né, aí, eita, ficou torto aqui, ficou torto a parede aqui, o cara tá ruim de, de alinhamento aí, o construtor tá ruim de alinhamento, beleza, aqui tá certinho, ali ficou fora, deve ter bugado a tela, e é dessa maneira aqui, que os itens sobem, quantos itens eu posso subir aqui, dessa, dessa, dessa maneira que eu construí, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu posso subir 8 itens, dessa maneira, qualquer item, tá, eu posso subir qualquer item, e lá em cima, se eu quiser continuar subindo, isso aqui, de maneira infinita, eu posso, mas nessa altura aqui, eu acho que já ficou ótimo, nessa altura aqui, eu acho que já ficou ótimo, eu só vou criar aqui, uma plataforma, que é pra, por enquanto, servir pra mim de, escada, né, eu tenho que fazer ela ao contrário, pra ela servir realmente, ah, filha da mãe, isso não vai deixar o material insuficiente, o que que tá faltando, placa reforçada, deixa eu fazer a MK1, essa aqui é só pra eu subir, produção, tira-rolante, e vou pôr ela aqui no, agora eu desconstruo aqui, desconstruo aqui, faço ela de novo agora, pra cima, pra ela poder me carregar, pra lá, pra não me atrapalhar na subida, então, esse aqui vai ser o meu primeiro galpão, bom, então qual que é a minha ideia aqui, no final das contas, né, é que aqui, eu separe oito smelters, aqui, e eles vão carregar, já o minério bruto, não o minério bruto, não, os lingotes, né, já vão carregar, já pra cima, já, pra ser processado, tá, e aí, nessa primeira fase aqui, eu por enquanto, vou produzir, é, pra tirar o material de lá, né, porque lá, eu pretendo processar aço lá, porque eu preciso buscar o carvão lá em cima, lá, tem duas minas puras de carvão lá em cima, tá, e lá onde eu tô usando lá, pra fazer, essa parte que eu usei pra fazer, é, placas, parafusos e tudo mais, ali eu vou produzir o aço, ali eu vou fazer uma fábrica de aço, que ela já vai pegar o carvão, vindo lá de cima, e aquela mina de ferro lá, pra produzir o aço, então lá eu vou produzir o aço, e essas duas aqui, eu vou usar pra produzir o restante do material que precisa de ferro, tá, por isso que eu tô fazendo essa parte aqui, espero que, caramba, essa parede ficou muito torta, muito torta, beleza, então, essa aqui, é a minha ideia inicial, é, essa aqui, provavelmente, todas as fábricas, elas vão ter esse modelo aqui, tá, não vai ser esse tamanho padrão, com certeza vai ir aumentando, ou então, vou fazendo vários desse aqui, tá, de 8x8, ou então, de 2x2, de 3x3, 4x4, tanto faz, tá, o importante é que, pra cada sessão que você aumenta, você pode subir 2 metros de altura na plataforma, ah, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu não preciso me preocupar muito com a produção de aço, por enquanto, porque mesmo que eu comece a produzir o aço, é, eu teria que fazer muita energia, né, teria que fazer muita energia, pra sustentar aí as montadoras, e tudo mais, então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a tentar já, é, centralizar a parte da saída dos, dos smelter, então, aqui eu vou fazer mais ou menos assim, vai ter, a plaquinha normal, também, essa aqui vai ser uma plataforma que ela vai seguir até lá na frente, tá, a parte de baixo inteira da fábrica, aqui, por enquanto, só até aqui, aí, depois, fora da gravação, eu termino essa plataforma aí, até onde, até onde o meu cimento aguentar, essa plataforma aqui, ela vai ser bem grande, então, opa, quase caí, qual que é a ideia aqui, com mais ou menos, um, um, distância, tá bom? Deixa eu ver aqui, produção, o problema, é exatamente esse aqui, ó, tá vendo? É o, é a saída aqui, eu poderia colocar uma dessa aqui, de cada lado, e ela dividir em dois, pra essas duas saídas aqui, né, é, caramba, acabou meu fio, ô, filha da mãe, esqueci o fio, é, eu preciso de fio, eu acho que eu preciso de cabo também, como é que tá aqui no meu inventário, tem um fio veloz, cara, eita, Marcelo, fio veloz não adianta nada, subi aqui, pegar um fiozinho, e deixar de ser parado já aqui, né, lembrando que essa primeira parte ali, da fábrica, é experimental, tá, eu, essa aqui, ela consome, não, é aqui, essa aqui, ela consome 30, e libera 30, e aí eu consigo fazer, 30 por esteira, só que a minha esteira é MK2, eu poderia trocar aquelas esteiras, pelo menos por enquanto, lá, são 8, por enquanto, são 8, com 8 aciarias, dá 3, dá 240, né, 8, seria uma MK2 dessa aqui, seria uma MK2, mas é bom já deixar feito, já, qual que é a minha ideia, para cada uma dessas saídas aqui, eu ter uma, uma aciaria, deixa eu ver, a entrada aqui, a saída ali, eu não consigo centralizar, a porcaria do negócio, com saída de porta, eu fico indignado com isso, e não dá para, para centralizar esse negócio, será que deu certo aqui, está certo, está certo, agora fica mais fácil, que eu posso centralizar, com essa daqui agora, eu posso puxar a linha aqui, de simetria, com essa daqui, aí eu consigo fazer, isso aqui agora, e aí não tem erro, não, peraí, que é mais para cá, eu acho que é isso aqui, material suficiente, eita, não peguei placa reforçada, não adianta eu usar, MK2 lá dentro, porque, eu ainda não tenho condição, de carregar, isso, então eu vou trocar aqui, para a MK1, para pegar de volta, as placas, só clicar, não tem erro não, troquei todas, troquei todas, tem altura também, aqui eu tenho que ver, se vai bater, com a altura da fábrica, deixa eu, colocar aqui, senão vou ter que subir, mais um bloco, é, está vendo, não dá, não dá, eu vou ter que trocar, então, para, 4 de distância, eu subiria 16 itens, teriam 16, aciarias, para conseguir subir, mais um desse aqui, ou então, eu continuo o elevador, da maneira, normal, mas aí, ficaria muito alto, aí, ficaria muito alto, eu vou fazer, então, um, 4 por 4, então, vou fazer, eu vou tentar, fazer um pouco, mais centralizado, vamos ver, o que a gente consegue, aprontar aqui, ok, e aí, Música Música Bom, beleza. É isso aí, tá feito agora também essa aqui, agora dobrei o tamanho né, agora são 16 itens de subida, dobrando o tamanho também praticamente dobro a altura. Música Certo? E a saída agora da fábrica, eu descobri o que é que acontece aqui, isso aqui é que a parede tá ao contrário. Ah, mas eu não vou ficar virando o lado da parede tá, por favor né mano, pra ficar colocando certinho todas as paredes do mesmo lado, não vou fazer isso nem ferrando, olha lá, fica assim ó, tá vendo, não bate uma esteira na outra tá, não fica bugado. Música Porque eu coloquei errado aqui na verdade né, essa esteira aqui tá errada, por isso que atravessou ali, olha o que é essa esteira. Essa esteira aqui, ela tem que tá ali ó, tá errada as duas na verdade. Essa esteira aqui, ela vem pra cá, e essa esteira aqui, ela vem pra cá. Agora tá certo né, essa aqui tá certa, beleza, vamos subir lá, vamos conferir, pra não dar zica depois. Eita, difícil passar aqui sem o traje viu mano, eita, preciso liberar o traje logo, vai demorar um pouquinho nessa base aqui. Aí, agora sim, tá vendo, não buga, não bate uma na outra, imagina isso aqui na hora que tiver tudo carregado. Agora, agora sim, essa aqui vai ser a altura da primeira fábrica, tá, lembrando que minha ideia é que as entregas sejam feitas motorizadas, tá, então todo o equipamento que for produzido, ele vai descer, pra ser entregue com o caminhão. Deixa eu ver se aqui tá certo, tá certo, ali só falta uma esteira só né, que é a de fechamento ali ó, não coloquei que senão ia ficar ruim de eu entrar e sair aqui nessa parte aqui. Aí, agora sim, a partir daqui, agora com essa altura aqui eu fico tranquilo. Ó, aqui eu não, nessa altura aqui ó, aqui, e aqui, aí lá em cima vai ficar toda a produção. E aí, com isso a gente dá início ao nosso protótipo. Eu não sei como é que vai ser o elevador que vai vir no update, eu não tava querendo fazer isso aqui nessa base, por conta exatamente do update e vir aí com o elevador. A gente não tem certeza ainda se é um elevador mesmo de esteiras, tá, esse que é o problema, ainda não tenho essa certeza. Pode ser uma plataforma, pode ser mais um apoio, entendeu, não tem como saber ainda, muito bem. Mas o importante é que aqui a gente dá início, aqui é a pedra fundamental aí da nossa fábrica. Então agora pra cada uma entrada dessa aqui, eu vou ter um smelter. Vou pegar ele aqui. A entrada dele, aí tava certa. Vai ser essa distância aqui ó. Perfeito. Lembrando que, nesse setup aqui, tá fora isso, tá fora o, a facilidade de levar itens pra cima, eu posso, a qualquer momento, em a qualquer lugar aqui das minhas esteiras, tá, essa aqui é uma grande funcionalidade, isso aqui. Eu posso simplesmente plugar um divisor aqui, a qualquer ponto aqui ó, e tirar, e puxar uma saída do divisor, pra qualquer uma dessas saídas aqui, pra levar pra qualquer outro lugar da fábrica. Entendeu? Então, por isso que eu deixo todas com entrada dupla, porque aí se eu quiser colocar um divisor aqui, em qualquer lugar dessas prateleiras, ou até mesmo um, é, uma junção, né? Ou até mesmo uma junção de estrelas, tá vendo? De estrelas, de estrelas ó, de esteiras. Eu posso colocar em qualquer ponto aqui, e levar pra qualquer um desses furos aí, pra, pra carregar itens pra outro lugar. E por fora também, tá? Por fora também eu posso fazer isso. Se eu puxar pro lado de fora, eu posso esticar também dessa maneira aqui, ó, as plataformas, tá vendo? Posso levar pra lá, posso levar pra lá, posso levar pra qualquer lugar pra lá. Então, é muito funcional isso aqui, tá? É muito funcional mesmo. Deixa eu ver aqui agora. Então, esse aqui é o esquema, agora é só fazer as outras, na mesma pegada. Pronto! Pronto! Agora sim. 4, 8, 12, 16, aciarias. Né? Ele é em cima lá, vai ser o segundo andar. Por enquanto, tá tudo indo muito bom, tá tudo indo muito bem. A gente vai ficar por aqui, nesse episódio, depois a gente vai ter que fazer, essas divisões aqui, né? Ter que trocar aquilo ali, pra uma MK2. Provavelmente no próximo episódio, a gente vai atrás do carvão, já já, pra deixar no esquema produção de aço. Tá? Só que vai ficar pro próximo episódio, então vai ficar muito grande o episódio, tá? Mas aqui já deu início já, já dá pra ver, já dá pra ter uma ideia de como é que vai ser, né? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço, e até o próximo vídeo.